Música Para a chamada de votação do projeto de lei complementar 13 de 2016 e prefeitura do município de Osasco. Vereador Alex, como voto, vereador Alex? Vereador André Sacco. Vereador André Sacco vota não. Vereador André Capriotti. Vereador André vota sim. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, sim. Batista Comunidade. Batista Comunidade, sim. Dinei Simão. Dinei Simão, sim. Cláudio da Locadora. Cláudio da Locadora, sim. Fábio Amato. De Paula. De Paula não. Jair Assaf na presidência. Jair Assaf na presidência. Eu voto. Voto sim. A presidente vota? Perdão. Então, presidente vota sim. Jair Assaf vota sim. Josias da Juco. Vereador Josias vota sim. João Góes. Vereador João Góes vota sim. Karen Gaspar. Vereadora Karen Gaspar vota sim. Professora Mazé vota não. Para justificar, presidente. Mário Luiz. Sim. Maluco Beleza. Sim. Mário Luiz vota sim. Maluco Beleza vota sim. Rogério Silva. Sim. Rogério Silva vota sim. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Vota não. Bognar. Valdir Roque. Sim. Valdir Roque vota sim. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores. Vereadores, segunda chamada. Alex da Academia. Sim. Alex vota sim. Fábio Amato. Fábio Amato vota sim. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Sim. Quinze vereadores votaram sim. Quinze vereadores votaram sim. Quatro votaram não. E duas ausências. Assim sendo, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 13-16 da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de lei complementar, melhor dizendo, 13-16 da Prefeitura do município de Osasco. E a senhora secretária procederá à leitura do próximo item. Para justificar, presidente, eu solicitei. Ah, pois não. Para justificar, cinco minutos. Desculpa aí, viu, mas é. Bem, o projeto de lei, conforme já foi colocado, produz uma mudança de zoneamento, que a princípio pode parecer favorável, que é a mudança de zona especial de interesse social para a zona industrial, mas no parque lá em Anguera, lá em cima, é uma área que já é... Uma parte dela já é dita como industrial. O problema é que nós estamos vendo a árvore e não estamos vendo a floresta. O problema é que nós não estamos considerando a cidade como um todo, estamos vendo parte da cidade. O problema é que nós estamos considerando que a nossa cidade cresce, e quando ela cresce, não é apenas para trazer indústrias em qualquer lugar. Porque é possível que alguém diga, ah, mas a Mazé é contra trazer indústrias em Osasco. Não, não sou contra trazer indústrias em Osasco. Pelo contrário, acho importante que traga. A questão é, vai trazendo uma área que era residencial, quem sabe a segunda votação se modifica, que tinha, é perto de uma área verde, que é considerada o nosso pequeno pulmão na cidade, e que está sendo fragmentada, está sendo fracionada com mudanças parciais, com mudanças pontuais de zoneamento. Então, não se pensou em qual a área necessária para que seja atraída a indústria. Aliás, aquela região não atrai indústrias. Aquela região é uma região que está servindo para a logística. E os empregos propiciados por logística não são empregos valorizados. São empregos de carregadores. Não são empregos de profissionais, trabalhadores qualificados, metalurgia, química, têxtil e etc. Então, o problema desta, como de outras PLCs, deste, como de outros projetos de lei complementar, é esse. Ele não vê a cidade como um todo. Então, esse pedacinho aqui, que inclusive já está indevidamente, ilegalmente ocupado, vamos transformá-lo, porque é bom, interessa a quem tem o terreno lá. Aliás, é uma gleba só que foi modificada. E se é importante, por que foi uma gleba só? Se é importante, por que não se fez o estudo e aí não se conversou com os demais proprietários para que fosse efetivamente uma área para atrair investimentos? Então, é essa a situação. Há algum tempo eu tenho falado, nós temos que ver a cidade como um todo. Nós temos que produzir novos códigos, nós temos que produzir novas regras para que a cidade seja vista. Discutimos há pouco o plano diretor. É uma coxa de retalhos. É uma coxa de retalhos. E o nosso compromisso aqui, independente de se estaremos aqui em 2017 ou não, é pensar a cidade como um todo. Eu nasci nessa cidade. Eu vi essa cidade ser construída. Eu vi essa cidade ser asfaltada, ser mudada. uma parte para melhor e uma parte de maneira não planejada, não considerado, uma coxa de retalhos. Então, eu sinto que esse projeto de lei complementar tenha sido aprovado, sem que pensássemos no todo. Como sentirei se os demais também forem? Ninguém está pensando a cidade. Nós começamos a discutir aqui a existência do estúdio sem garagem. Sem garagem. Como é que eu posso decidir que quem vai utilizar o estúdio não pode ter um carro? Como é que eu posso decidir isso? Como é que o prefeito, seja ele quem for, pode decidir isso? Então, na minha opinião, é uma irresponsabilidade a gente verificar uma parte e não o todo. É uma irresponsabilidade nós não pensarmos a cidade. Nós colocarmos empresas, indústrias, equipamentos de logística numa área que até há pouco tempo era uma área verde, próxima de preservação da Mata Atlântica. Então, é essa a situação. Por que estamos fazendo isso? Por que votaram para isso? Isso não é bom para a cidade. Isso não é. O bom para a cidade é pensar a cidade como um todo. Por isso votei contra, por isso me posicionei com parecer contrário e não participei da reunião da Comissão de Economia e Finanças, que deu seu parecer favorável. Obrigada. Muito bem, nova vereadora. Nós anunciamos a aprovação em primeira discussão do projeto de lei complementar 13,16 da Prefeitura do município de Osasco. E a senhora secretária procederá à leitura do próximo item. Próximo item... É o 15, não é? Projeto de lei complementar número 15, 2016, Prefeitura do município de Osasco, altera zoneamento do imóvel que especifica e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar 15,16 da Prefeitura do município de Osasco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador. Para discutir, e de acordo com a liderança do PSDB, dois e dois. Vossa Excelência dispõe... O carregador? ...de 30 minutos. É. Esse branco aqui. Não, isso aqui é... Você pegou daqui? Não, não, isso aqui é... Projeto. O direito foi. O Valdir Rota trocou e me deu isso. Era do Valdir Rota? Não. É o meu funcionário. É dele. Solicito dos senhores vereadores atenção para o vereador que está na tribuna. Valdir Rota, senhor presidente. Nobre vereador, Jair Assaf. Saudar a Vossa Excelência novamente, todos os membros da mesa, saudar os meus colegas vereadores que estão aí pelas galerias e também no plenário acompanhando a votação e votando aqui nesses projetos de interesse da cidade. São 20 horas e 54 minutos. Essa sessão se alongou desde as 10 horas da manhã. E a gente está aqui por solicitação dos meus pares apresentando esse projeto que leva o número de lei, projeto de lei complementar, de número 15, 2016, que altera o zoneamento do imóvel que especifica e da outras providências, que também deu entrada nessa casa em 27 de junho de 2016. portanto, a gente vamos passar a ter alguns comentários, fazer a leitura dele, mas também por ser um projeto já amplamente visualizado, discutido, creio que não há necessidade de meus 30 minutos aqui para falar do mesmo. Esse fica o executivo municipal autorizado a receber em doação da empresa COBEFIR Empreendimentos SPE Limitada, integrante do grupo econômico compromissário, comprador do imóvel e localizado na rua Professor Luiz Eulário de Bueno Vindigal, no centro, cadastrado sobre número matrícula 223, 223, 34, 86, 0, 238, 00,001. Uma parte do imóvel com 1.149 metros e 71, será doado para regularização e alargamento da rua Professor Luiz Eulário de Bueno Vindigal. B, 1.720.000 por intermédio da construção de 20 unidades habitacionais que serão construídas de interesse social no valor unitário de 86 mil em local a ser indicado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano no prazo de 18 meses a contar da publicação da presente lei complementar. e 1.396.823,36 na conta do Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação da empresa Cefir Empreendimentos SPI Limitada integrante do Grupo Econômico Compromissário Comprador do Imóvel localizado na rua Professor Luiz Eulário de Bueno Vindigal a parte do imóvel com 364 metros para regularização e alagamento da Luiz Eulário de Bueno de Vindigal. A importância de 213.216 para ser depositada na conta do corrente do Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional. As doações em depósito ao Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional deverão ser feitas no prazo máximo de 90 dias a contar da publicação da presente Lei Complementar. Fica a contrapartida dos imóveis mencionados nesta Lei Complementar alterado seu zoneamento de ZI-06 exclusivamente industrial para ZI-ZR-301 predominantemente residencial de medida e densidade demográfica e alta densidade demográfica. Parágrafo primeiro. alteração dos variamentos descritos no caput somente será efetuada após a comprovação do pleno cumprimento das obrigações descritas no artigo primeiro e segundo desta Lei Complementar. Parágrafo segundo. A emissão das certidões de uso e solo desmembramento e remembramento dos lotes emissão emissão de alvarás e licenças de qualquer outra natureza bem como qualquer alteração cadastral e transferência de domínio do imóvel e que a taxa de lei complementar somente poderão ser emitida após a comprovação do plano e do pleno da quitação do imóvel. Então senhor presidente é uma lei que na verdade o compromissário o proprietário sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas mecânicas e material elétrico e eletrônico e de fibra ótica e olimpíadas de Campinas americano Indaiatuba Montemor enfim eles são parte de um grupo econômico compromissário e estão vendendo ao compromissário e ao comprador SEFIR empreendimentos SPE limitada e também tem como comprador eles são Dampris construções e empreendimentos imobiliários limitada e ZAFIR construtora limitada nós pedimos aos nobres colegas vereadores que possa acompanhar nós nessa votação nesse projeto pois parte desse imóvel totalizando 1.513 metros será destinado a extensão da avenida Dr. Luiz Eulário Bener Vidigal parte dele 1.600.000 serão depositados no fundo municipal de política urbana e habitacional 1.720.000 no fundo habitacional nas unidades habitacionais de interesse social e do outro imóvel dos doadores terá alteramento da zona que especifica ou seja exclusivamente industrial para predominantemente residencial então é um recurso muito grande que se recebe nessa data para o fundo habitacional para que possa promover além de que será feito 20 unidades habitacionais serão construídas 20 unidades habitacionais entregues à municipalidade para que seja cedida fornecida ao pessoal escrito ou colocado em área de risco ou que necessitam de ter a sua moradia eu não pretendo me alongar senhor presidente e eu peço aqui aos próprios colegas nossos colegas vereadores que a gente possa votar favorável ao presente projeto uma vez que cumpre-se aqui todas as exigências feitas aqui pelo fundo habitacional do nosso município então peço voto favorável aos presentes colegas parabéns novo vereador com a palavra o novo vereador doutor André Saco vossa excelência dispõe de 30 minutos senhor presidente senhoras e senhoras vereadores hoje nessa sessão extraordinária senhor presidente mais um dia histórico nas sessões do legislativo da cidade de Osasco o legislativo nesta desta legislatura já teve a experiência de procedimentos legais votados no legislativo e que tiveram as leis aprovadas aqui no legislativo anuladas pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo e me parece que este assunto o assunto passado não foi o suficiente para trazer mudanças de procedimentos nesta casa de leis se nós observarmos as ações que a bancada do PSDB impetrou na justiça do estado de São Paulo contra a decisão deste plenário contra leis aprovadas aqui de forma truculentas de forma inconstitucional me parece que repetirá esta mesma este mesmo erro se nós formos observar um dos motivos para que houvesse anulação legal de diplomas legais aprovados aqui no legislativo foi o procedimento da inexistência de audiências públicas no legislativo nesta casa de leis que é obrigação do legislativo e a ausência de audiência pública e a ausência de se aprofundar as discussões das mudanças de zoneamento das desafetações da mudança do comportamento do plano diretor da cidade sem que haja uma participação efetiva popular foi isso que em tese o tribunal entendeu por irregularidade não só da constitucionalidade das leis que vieram para cá que feriram a constitucionalidade como da ausência de procedimentos procedimentos de obrigação do legislativo como bem disse a professora Maria José Favarão a cidade está virando uma colcha de retalhos o zoneamento dessa cidade virou uma colcha de retalhos o plano diretor virou uma colcha de retalhos o plano diretor é de competência do executivo sem sombra de dúvida é de competência do executivo mas também é competência do legislativo e nós estamos observando hoje uma série de mudanças de zoneamento que fere o código de construção que fere a ocupação do solo urbano leis aprovadas por José Liberati que é o código de construção da cidade o código de utilização de solo feito pelo Gossupitere a Câmara sempre teve a obrigação de estudar e discutir o plano diretor ou se não quer discutir o plano diretor mas que se discuta com a população em audiência pública se quer transformar áreas industriais em áreas residenciais ou zonas de interesse social em áreas industriais tal qual foi o projeto votado passado agora transferiram uma zona de interesse social que era para uma área para habitação popular em área industrial e quem transformou essa área em área de interesse social foi a própria administração que era Magleba na zona norte que foi transformada ela tinha mais de 6 mil metros foi transformada em área de interesse social para construir moradias populares transformaram em uma área industrial e na nossa região central onde tem uma área industrial nós estamos transformando numa área de para mas R3 uma área de média e alta densidade mas sem consultar o nosso povo sem fazer uma audiência pública sem chamar os interessados sem mostrar a necessidade e isso nos chama atenção ora por que que o legislativo não se debruça em cima daquilo que lhe é pertinente e é obrigação de fazer na Câmara Municipal de São Paulo qualquer mudança de zoneamento são chamadas audiências públicas para a população discutir os caminhos que a cidade deve tomar e são anunciadas nos jornais é anunciado na televisão anunciado nas rádios com ampla visibilidade isso não acontece na segunda maior cidade em PIB do estado de São Paulo não acontece na nona maior cidade em PIB do país e é por isso senhor presidente que nós costumamos falar que não adianta ser o segundo PIB do estado o nono PIB do país se a qualidade de vida o IDH é péssimo se o respeito à cidadania não existe que o respeito às leis e à participação não existe porque é muito fácil o vereador virar a tribuna e falar assim vamos discutir com profundidade vamos discutir tudo o que é importante temos que discutir o transporte temos que discutir os assuntos importantes da cidade mas nunca foi discutido quantas audiências públicas nós pedimos para se discutir o transporte nesta cidade audiências públicas para se discutir o fechamento da facfito audiências públicas para se discutir tantos procedimentos nessa cidade e nunca foram discutidos assim como mudança de zoneamento não é discutida então aquela essa tese de falar não vamos discutir tudo com profundidade vamos cuidar da cidade como deve ser cuidada tudo balela é tudo trololó como fala o Serra trololó conversa mole que foge dos bons princípios ativo de Osasco enaltecido por todos aqui a ordem dos emancipadores foi tão bem tão bem dita tão bem falada respeitada não fossem os emancipadores nós não estaríamos aqui mas nós não estamos fazendo jus ao esforço dos emancipadores da nossa cidade que queriam discutir com com seriedade o bairro de Osasco 54 anos depois a chama da emancipação acabou não já está emancipado não se discute mais não nós temos que buscar a emancipação dos nossos pequenos atos o legislativo tem que se emancipar do executivo não ser subserviente e o legislativo passa a ser subserviente do executivo porque não se discute meu caro amigo maluco beleza sem vírgula se não fica meu caro amigo maluco vírgula beleza não se discute faz de conta faz de conta que se legisla no legislativo municipal porque uma pauta bomba que é que foi colocada nesta sessão faltou uma coisa importante que faz parte da constituição do nosso país que é a publicidade a visibilidade o direito que o cidadão tem de saber o que é que está acontecendo e dito aqui pelos jornalistas que aqui estavam hoje que não sabiam que teríamos hoje uma sessão extraordinária para discutir tantos projetos de mudança de zoneamento não está no site meu caro vereador toniolo não está no site senão vossa excelência está dizendo que todos os jornalistas que aqui vieram estão mentindo não é então muito pelo contrário ninguém não estava pública não estava publicado esta sessão extraordinária que discute mudanças de zoneamento tão importantes que fere os procedimentos legislativos fere os procedimentos que nós deveríamos seguir com muita cuidade com muita com muita prudência com muita ética e mais uma vez nós temos aqui um projeto de mudança de zoneamento dentre tantos outros que ainda serão discutidos e este projeto em especial altera o zoneamento do imóvel que é onde está o terreno da Cobrasma da família Bueno-Vidigal o imóvel que ali está dividido em várias em várias etapas em 27 de junho que passou pelas comissões de forma muito célere pela comissão de Constituição e Justiça onde recebe o parecer favorável pela comissão de política urbana e meio ambiente que recebe no dia 16 ao parecer no dia 16 de agosto da professora Maria José Favarão da comissão de economia e finanças que entrou no dia 16 de agosto onde foram solicitadas observações da prefeitura aqui solicitou-se matrícula cópias das matrículas dos imóveis doutor Fernando encaminha aqui no projeto de lei as cópias das matrículas encaminha uma foto preto e branco nem colorida é preto e branco mostra que o sistema ainda é arcaico e no dia 3 de novembro por determinação do presidente Jair Assaf quem dá o parecer na comissão de economia e finanças é o vereador Alexandre de Souza Sá e o engraçado que na comissão e aqui eu chamo atenção senhor presidente aqui eu chamo atenção na comissão de economia e finanças nós temos duas assinaturas do Alex do Alex da academia como presidente e como relator e nós recebemos e nós recebemos da vereadora Maria José Favarão na data de 8 de novembro hoje o parecer da vereadora que é presidente da comissão onde a vereadora diz claramente somos de parecer contrário ao presente projeto de lei complementar que altera o zoneamento do imóvel que especifique e dá outras providências justificando parecer contrário tenho a esclarecer que a magnitude da mudança proposta só poderia ser aprovada depois de realizada a audiência pública com a presença de representantes do ministério público notadamente na área de meio ambiente e dos direitos difusos do cidadão se aprovado tal mudança vai mexer significativamente na área central da nossa cidade de Osasco intensificando o já pesado trânsito apontando para o interesse exclusivo dos que eventualmente e posteriormente utilizarão o terreno para construções habitacionais a área proposta corresponde a antiga cobraseixos e não há previsão de espaço para nenhum tipo de equipamento público numa área já carente de creches posto de saúde posto de saúde foi inclusão minha a vereadora não colocou creches vírgula por exemplo será de grande risco a aprovação deste projeto de lei complementar 15 de 2016 de 2016 sem as devidas precauções legais quero aqui cumprimentar a vereadora Maria José Favarão que está enxergando as dificuldades que nós teremos na aprovação deste projeto de lei a câmara senhor presidente o legislativo está sendo negligente está negligenciando uma determinação legal que é fazer audiência pública quer convocar o povo desta região para saber se quer adensar mais ainda a nossa cidade já caótica sem infraestrutura ou são projetos correlacionados a criação de estúdios para se construir prédios com apartamentos de 23 metros quadrados numa área central da cidade será que é coincidência essas mudanças de zoneamento o que será que está acontecendo para mudar de forma tão truculenta ao apagar das luzes da atual administração deixar um legado triste deste onde não se olha o futuro onde não se vislumbra qualidade de vida para os nossos cidadãos onde não se respeita o cidadão onde não se discute onde não se faz uma audiência pública onde não se discute o plano diretor quais são os interesses envolvidos na mudança de zoneamento semelhante a essa quais são os interesses envolvidos na mudança de zoneamento do projeto passado por que que esta câmara aguardou tanto tempo para votar esses projetos por que esta sessão foi tão prolongada por que que 5 minutos de suspensão na sessão virou uma hora e meia gostaria gostaria que houvesse explicação para isso talvez a secretaria da habitação que pensa no tilitar das moedas está irradiando esse sentimento para os administradores de fim de plantão e isso está envolvendo inclusive o legislativo que sempre foi sério competente não nos sobra outro sentimento a não ser o sentimento da dúvida de procedimentos legais eu acolho e parabenizo a vereadora Maria José Favarão quando disse que até o ministério público deveria estar acompanhando as mudanças de zoneamento da nossa cidade após uma discussão em audiência pública das necessidades ou não o prefeito não é dono da cidade nós não somos donos da cidade o nosso cidadão o nosso eleitor nos deu uma procuração para defender não defender interesses pessoais mas defender interesses coletivos e a gente vê que o que existe é a defesa do balcão de negócio nessa cidade balcão de negócio instituído na secretaria da habitação do município de Osasco nunca vi nenhum esforço por parte da administração para minimizar a dor do nosso povo pelos maus tratos na saúde pública nunca vi nenhuma ação do município para minimizar a falta de dinamismo na zeladoria da cidade nunca vi da administração um esforço para oferecer melhor qualidade de vida e nós temos exemplos claros iam vender até o terreno da CMTO iam vender terreno doado desafetaram o terreno sem a menor discussão enganaram o povo fizeram audiência pública lá na prefeitura com funcionários da prefeitura mentiram descaradamente e esse comportamento refletiu nas urnas no baixíssimo péssimo desempenho da administração que não conseguiu depois de quatro anos na administração aumentar a votação refletiu o sentimento do povo ou melhor refletiu o comportamento péssimo o comportamento da administração de não ouvir o cidadão no mínimo tinha que ter audiência pública meu caro presidente no mínimo audiência pública as comissões deveriam pedir audiência pública chama a população que mora no entorno para saber se quer mudança se quer adensar mais mas não o que a gente vê são essas pautas bombas cavalo de troia porque sempre tem um presente envolvido nisso daqui contra o povo é claro contra o povo contra o cidadão e aqui nós temos um projeto de lei que altera o zoneamento desta da área da cobrasma uma área industrial que poderia muito bem servir a propósito se não uma indústria que que traga que não traga contaminação que não tenha resíduos sólidos mas com desenvolvimento tecnológico nós temos ali uma área muito grande que poderia abrigar grandes áreas tecnológicas que podiam gerar recurso podiam gerar emprego área comercial e a prefeitura não 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 buscou nenhum interesse nessa área a prefeitura me parece que observou os dados de dos valores financeiros que adentram a a a o fundo municipal de desenvolvimento urbano olhou só o recurso financeiro não está olhando o resultado que se sucederá a partir da mudança de zoneamento então eu acho que pela falta de publicidade da sessão pela ausência de audiência pública pela não observação do plano diretor da nossa cidade este projeto de lei uma vez passado nesta casa se aprovado no legislativo com certeza sofrerá sanção da esfera jurídica do tribunal de justiça porque é obrigação nossa caminhar nesse sentido é obrigação do vereador defender a municipalidade defender os interesses da nossa população defender os interesses da cidade porque está eivado de omissões o presente projeto muito bonito o projeto vai dar um milhão e setecentos para abrir a rua mais seiscentos mil para abrir outra rua vai ampliar a zona de vai ter construções legal monetariamente maravilhoso mas o resultado final do nosso futuro próximo será péssimo porque serão habitações num local que não tem qualidade de vida senhor presidente então deixo aqui uma observação deixo aqui uma observação assim como deixei observações nos projetos de desafetação do terreno da CMTO e da prefeitura e posteriormente a desafetação do terreno da Narciso Sturline onde nós afirmamos que nós iríamos buscar a constitucionalidade a legalidade no Tribunal de Justiça somos contrários a mudança de zoneamento desta área sem que haja a publicidade adequada sem que haja as audiências públicas necessárias e sem que haja a participação efetiva como disse a vereadora Maria José Favarão do Ministério Público do Meio Ambiente Ministério Público do nosso município eram essas considerações muito obrigado continua em discussão o projeto de lei o projeto de lei complementar 15 barra 16 da prefeitura do município de Osasco inscritos para falar o vereador Valdir Roque Vossa Excelência dispõe de 30 minutos senhor presidente senhores vereadores vereadoras público presente jornalistas presente você que está nos assistindo pela TV Câmara você que está nos vendo pela internet são agora 21 horas e 32 minutos e nós que estamos daqui desde as 10 horas da manhã aliás um pouco antes porque a gente tem que também estudar os projetos temos que conversar com nossa assessoria porque o vereador sozinho sem ter assessoria ele não consegue então você tem uma assessoria que vai te dando toque como tem as comissões na Câmara né bem senhor presidente senhor vereador esse projeto estou aqui para discutir o projeto de lei complementar número 15 de 2016 que a emenda altera o zoneamento do imóvel que especifica e da outras providências senhor presidente senhor presidente antes eu a publicidade teve publicidade é importante dizer que teve publicidade sim estava no site da Câmara está no site desculpa de hoje ontem nós fomos chegou o edital e estava assim então a publicidade existe então é importante dizer isso não fica uma coisa não teve e a Câmara faz isso né pelo menos quando eu entrei aqui o nosso presidente Tony Olo já fazia isso a publicidade importante e está a publicidade ainda aliás a publicidade inclusive além dessa publicidade que está no site senhor presidente está também na boca né que a gente vai conversando discutindo é então vamos lá pode ser mas a que está no site tem a publicidade tem então vamos deixar bem claro aqui bem esse projeto de lei complementar de 15 de 2016 que altera o zoneamento do imóvel que especifica é bom você que está nos vendo pela internet pela TV Câmara esse imóvel é na rua Luiz Eulálio de Bueno Vidigal centro de Osasco são dois lotes atual proprietário sabe quem é é o sindicato sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas metalúrgicas mecânicas de materiais elétricos eletrônicos é bom entender isso também viu professor Mário quem é proprietário disso aqui quem é proprietário é o sindicato dos trabalhadores na indústria metalúrgica mecânica de materiais elétricos e eletrônicos por quê? porque quando tinha o grupo Cobrasma é importante a gente saber dessa história porque Osasco e meu pai trabalhou na Cobrasma o grupo Cobrasma tinha a Cobrasma a Brasexos a Braspreza e a Fornasa no Rio que era do grupo Cobrasma da família Vidigal meu pai entrou lá em 63 e saiu aposentado ele criou os filhos deles lá inclusive quando teve a falência eu fui criado dentro do Cobras eixos tinha piscina e nós éramos jovens e era criado lá jogar bola tudo lá então infelizmente teve a falência a falência por quê? por causa do mercado por causa da economia porque ela começou a ter essa falência depois os sindicatos os trabalhadores ficaram sem receber inclusive uma parte foi transferida para Jundiaí e assim por diante e vários trabalhadores da Cobrasma não receberam e entraram com o processo foi aí vereador Toniolo que essa área quem é proprietário dessa área? é vou repetir o sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica mecânica de materiais elétricos eletrônicos então veja bem os trabalhadores tem que receber o que eles trabalham lá então tem um processo então isso é importante a gente entender e nós que somos moradores antigos sabemos da necessidade desses trabalhadores metalúrgicos receber bem a Cobrasma parte da Cobrasma foi para a fibra ótica de Campinas Americana Indaiatuba Montemore Nova Odessa esse que foi o pessoal para lá que são os metalúrgicos dessa região também quem que é o adquirente fituciário? Cobifir Empreendimentos SP Limitada é isso compromissários compradores Dampris Construções Empreendimentos Imobiliários Limitada Exafir Construtora Limitada Integrantes de um grupo econômico CFI Empreendimentos SP Limitada O que que pretende esse projeto? Qual que é? O que que está pretendendo? É Z1 barra 8 que são as como é que é? Zonas? Zonas, né? As zonas 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 Industrial que é ZI 08 exclusivamente industrial para zonas residencial 3 01 predominantemente residencial de média e alta densidade democrática É isso Essa transformação que esse projeto está pedindo Contrapartida Aí discorre a contrapartida que vai ter dentro do projeto Que é Contrapartida do adquirente COBEFIR para presente alteração Parte do imóvel com 1.149,71 metros quadrados para regularização do alargamento da rua Professor Luiz Eulário de Bueno-Vidigal 1.720.000 por intermédio da construção de 20 unidades habitacionais de interesse social no valor unitário de 86 mil reais em local a ser indicado pelo CDHU no prazo de 18 meses e contar com a promulgação da presente lei complementar 1.396.623,36 a ser depositado na conta do Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional Contrapartida do adquirente COBEFIR para presente alteração parte do imóvel com 364 metros quadrados para regularização do alargamento da rua Professor Luiz Eulário Bueno-Vidigal e 213.216,76 centavos a ser depositado na conta do Fundo Municipal da Política Urbana e Habitacional é isso que o projeto adquire as empresas querem vir para Osasco não vão vir os trabalhadores metalúrgicos que naquele tempo não receberam querem receber então é isso então por isso que a gente pede aqui aprovação desse projeto para os trabalhadores receber e para a gente ter mais unidade habitacional lá Obrigado Obrigada vereador Próximo orador inscrito vereador Bognar Vossa Excelência dispõe de 30 minutos vereador Eu pensei que você ia falar que eu poderia discutir um pouquinho mais já que nenhum dos dois colegas ocupou o tempo integral quero ocupar o tempo inteiro eles não tem o que falar nós temos Senhora Presidente Vereadora Karen Gaspar nesse momento dirigindo essa sessão senhores vereadores imprensa presente aqui quero saudar a imprensa na presença aqui do Sandro que está aqui acompanhando a sessão quero saudar também ainda nós temos pessoas aqui na galeria da casa poucas pessoas mas nós temos ainda e com certeza vereador De Paula tem muita gente ainda acompanhando esta sessão da Câmara Municipal através da transmissão da TV e é importante que as pessoas da cidade acompanhem a sessão da Câmara Municipal porque se todo mundo soubesse o que está sendo votado nesta Câmara Municipal as pessoas da nossa cidade as lideranças se aqueles que são os formadores de opinião se aqueles que são os responsáveis pela nossa cidade de verdade responsáveis de verdade não é responsável irresponsável porque quem manda um projeto desse para a Câmara Municipal é uma administração irresponsável nós vamos adensar o centro da cidade com uma autorização para um densamento alto lá em cima o máximo esse projeto vereador De Paula que acabou de ser votado aqui hoje à tarde na Câmara Municipal e que autoriza a construção desses cubículos de 23 metros quadrados eles têm um destino certo um dos destinos é esse lugar aqui é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade é uma vergonha porque o que a gente vê aqui é a cidade ser loteada o que a gente vê aqui é uma administração falida acabada derrotada nas urnas e que vem apresentar e manter um projeto como esse e o pior senhores vereadores é que nós vereadores dessa casa de leis vamos votar favorável a exceção aqui de três ou quatro ou cinco vereadores o restante votar favorável conivente esta casa de leis conivente com o que o executivo está fazendo lembrou muito bem aqui o ilustre vereador André Sacco é necessário que a promotoria pública acompanhe o que está acontecendo porque esse prejuízo é da cidade esse prejuízo é da cidade e ele não é o comportamento de hoje não ele é um comportamento antigo como também o comportamento dessa casa é um comportamento antigo eu me recordava ali falava ali com o ilustre vereador André Sacco quando alguns anos atrás em outra legislatura mas com o mesmo comportamento que nós estamos tendo hoje essa casa aprovou um projeto do executivo que autorizava a prefeitura receber 232 computadores em condições de uso a troco de uma área que é aqui a área do cerpro uma vergonha para a nossa cidade uma vergonha para o executivo uma vergonha para o legislativo uma vergonha até para os emancipadores da nossa cidade porque emancipador não lutou para transformar Osasco em cidade para ver uma coisa dessa é uma vergonha eu sinto vergonha nessa noite de estar aqui nesse plenário votando eu sinto vergonha de dizer que o plenário da Câmara Municipal é conivente com uma situação como essa ainda recentemente essa casa assistiu e por votação dessa casa também autorizando aqui a troca do terreno ali do Ervi onde eram as indústrias Ervi pelo terreno da prefeitura que é uma vergonha para a cidade o que está se passando e a administração autorizou na calada da noite na calada da noite fez fechou os olhos e viu o que restava da construção da fábrica Ervi e para o chão vir a pó cadê a responsabilidade cultural a responsabilidade histórica a responsabilidade com aquilo que aconteceu na nossa cidade acabou com a história da Ervi a Ervi que foi a primeira indústria da nossa cidade da região uma indústria importantíssima para São Paulo naquele momento a nossa cidade viu o pouquinho que restava daquela edificação vir abaixo e a administração municipal fez de conta que não viu nada a administração municipal não administra nada para o município administra para os interesses como são foi colocado aqui pelo ilustre vereador André Sacco é o tilintar das moedas que move essa administração é o tilintar das moedas porque aqui nós vamos assistir meu caro Messias a mesma coisa que aconteceu lá no Ervi o prédio histórico da Cobrasma a Cobrasma que fez parte da história não só de Osasco mas de São Paulo do Brasil que tem aqui o seu edifício ainda em pé nós vamos assistir já já tudo aquilo colocado no chão e a história vai vir a pó a greve de 68 tudo isso vai vir a pó tudo isso vai vir a pó Ibrahim grande sindicalista da nossa cidade deve estar remoendo lá no túmulo para ver uma coisa desse porte desse nível acontecendo na nossa cidade já já a cidade vai assistir tudo colocado no chão tudo acabado tudo virado pó a história virando pó e os interesses financeiros se sobrepondo aos interesses do município os interesses financeiros se sobrepondo sobre os interesses da cidade sobre a qualidade de vida da população e nós vamos ver a kitnet ressuscitada na nossa cidade apartamentos de 23 metros quadrados vergonha para a cidade vergonha para o executivo vergonha para o legislativo vergonha para todas as forças dessa cidade vergonha infelizmente senhora presidente e aqui trocou o presidente está a vereadora Karen Gaspar infelizmente senhora presidente está sendo tudo isso se passando tudo isso está acontecendo com o aval da maioria desta casa de leis a gente não pode aceitar isso pacificamente a gente não pode aceitar que uma coisa dessa se passe na nossa cara debaixo do nosso nariz a gente não pode ver uma coisa dessa se passando na cidade o terreno sendo negociado as custas da mudança do zoneamento aqui está escrito aqui no projeto a administração não teve vergonha de colocar no artigo da lei essa situação teria vergonha de colocar no artigo da lei num documento que apura assinatura no caso aqui do prefeito de dizer e vou ler aqui fica artigo segundo fica o executivo municipal autorizado a receber da empresa Zephir empreendimentos SPI limitada integrante olha só senhores vereadores a gravidade disso integrante do grupo econômico compromissário comprador do imóvel ora que papel nós estamos fazendo aqui que papel nós estamos fazendo aqui nessa casa de leis estamos dando sustentação para uma situação como essa essa casa está dando sustentação para isso e vem aqui senhora presidente senhores vereadores dizer zombando da casa da cara dos vereadores porque é só o que o executivo faz bota todo mundo debaixo do tapete e diz aqui no artigo quarto em contrapartida os imóveis mencionados nesta lei complementar terão seu zoneamento alterado de ZI 08 exclusivamente industrial para ZR 3 barra 01 predominantemente residencial de média e alta densidade demográfica por isso que essa casa acabou aqui de voltar algumas horas atrás um projeto que autoriza construir as kitnets que autoriza construir apartamento de 23 metros quadrados eu queria saber quem aqui dos senhores vereadores gostaria de morar num apartamento assim quem aqui gostaria que o seu filho a sua filha a sua família fosse morar num apartamento desse e a gente vem aqui e vota ora senhor presidente e senhores vereadores a gente tem ainda mais uma situação aqui que fere em vergonha a nossa cidade está aqui no documento assinado pelo prefeito o proprietário do terreno é o sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas mecânicas de material elétrico e eletrônico e de fibra ótica de campinas americana indaiatuba montemor nova odéssia paulínia sumaré valinhos e hortolândia e o adquirinte é a coberfir empreendimentos SPI limitada conforme R9 e R10 da matrícula 110 972 com obrigações contratuais olha só o detalhe aqui obrigações contratuais com vencimento no final de março de 2017 então em março de 2017 portanto nós estamos falando daqui a três meses pouco mais de três meses vão vencer essas obrigações contratuais por isso a pressa do executivo de trazer o projeto aqui e 10 horas da noite depois de uma sessão que começou às 10 da manhã às 10 horas da noite na calada da noite tem que voltar o projeto aqui tem que voltar o projeto aqui e volta e a gente não encontra eco para que a gente possa brecar parar tamanha discrepância no nosso município de novo de novo diz aqui senhor presidente e senhores vereadores que o grupo SPE empreendimentos é o grupo econômico compromissário comprador o grupo só compra o terreno do sindicato se a lei for mudada se a lei não for mudada o grupo não compra o terreno do sindicato e o grupo vai comprar para poder fazer as construções que nós estamos falando que vão ser construções de alta densidade populacional nós vamos encher ali onde é a histórica área da Cobrasma nós vamos encher aquilo de prédios com apartamentos de 23 metros quadrados as kitnets os cubículos como disse aqui o ilustre vereador André Sacco vamos encher a cidade de cubículos e vamos aumentar a densidade demográfica do nosso município porque aqui o que vale não é a qualidade aqui o que vale é a quantidade e a administração quer botar a quantidade de gente não quer oferecer qualidade de vida para o munícipe quer botar a quantidade de gente para dizer a cidade tem tantos mil habitantes que raciocínio pobre que raciocínio de nível menor esse da quantidade e não da qualidade a cidade tinha que prezar pela parte que lhe cabe que é oferecer a qualidade de vida para o seu cidadão e olha aqui senhor presidente senhora presidente que está a vereadora Karen Gaspar mas o vereador Jair Asaf está aqui do lado também olha aqui o contraditório da administração dois projetos os dois sendo votados hoje os dois sendo votados aqui pelos senhores vereadores no projeto de número 13 que nós acabamos de votar agorinha ainda no artigo segundo no artigo segundo ele contraria absolutamente o que está nesse projeto de número 15 que no projeto de número 15 que nós estamos discutindo e que vamos votar agora aqui ele diz que nesse projeto de número 15 que nós estamos discutindo e vamos votar ele fala que é necessário fazer a mudança do zoneamento de zona industrial para a zona residencial porque precisa de fazer ali a construção dos prédios nesse outro projeto que nós acabamos de votar de número 15 ele fala que aqui a área de terreno era de zoneamento para a construção de habitação e que precisa transformar em área para a indústria porque a cidade precisa de indústria ora dois projetos assinados pela mesma administração dois projetos absolutamente antagônicos e que a argumentação de um é uma a mesma argumentação só que em sentido contrário para o outro projeto olha a contradição da administração por isso que fala aqui com propriedade o ilustre vereador líder da nossa bancada meu caro vereador de Paula o ilustre vereador André Sacco quando vem aqui e diz que é no tilintar das moedas que essa administração se move porque é exatamente isso que está acontecendo é exatamente isso que está se passando e a gente vê infelizmente a nossa casa de leis concordando com tudo isso votando e aprovando essa situação toda votando e acrescentando para a cidade um sem número de apartamentos que ali estarão um sem número de construções que ali vão ser erigidas e que vão como diz o próprio projeto estabelecer uma alta densidade populacional naquela região daqui a pouquinho Osasco fica inviável daqui a pouquinho Osasco não vai ser possível mais as pessoas se movimentarem daqui a pouquinho com certeza absoluta nós não teremos condições de andar na cidade já não tem hoje mas a hora que estabelecer essa situação nós vamos ver que vai ficar muito mais difícil ainda e para alguns essa situação que é de caos que é caótica para alguns isso significa progresso para alguns isso significa que está em pleno desenvolvimento da cidade porque vamos trazer mais gente mais gente mais gente vamos entupir a cidade de gente é claro que todos que vêm para cá são muitíssimo bem-vindos mas Osasco tem que ter através da sua administração municipal do seu executivo através da sua administração aqui do legislativo nós senhores vereadores todos nós e aí englobo todas as outras áreas da cidade todas as outras áreas da cidade todas as outras instituições da cidade as lideranças da cidade nós todos temos que ter a responsabilidade também e principalmente com aqueles que moram aqui porque o que não pode é criar o caos e é isso que nós estamos fazendo porque à medida que vai se voltando todas essas situações que nós estamos vendo especialmente nesse dia de hoje aqui nessa câmara municipal um final de ano triste porque a gente vai vendo que a cada final de ano e a cada final de administração chegam as coisas aqui os projetos aqui tudo no afogadilho tudo sem uma audiência pública a vereadora Mazé foi de uma felicidade ímpar no seu no seu parecer quando diz que não teve e não teve mesmo não teve a publicidade necessária embora quem nos antecedeu veio aqui dizer que teve a publicidade não teve tudo feito no afogadilho tudo feito na calada da noite tudo feito de última hora não teve uma única audiência pública para um tanto desse que nós votamos hoje de projetos que mudam a vida da cidade não teve uma única audiência pública uma única audiência pública não adianta senhores vereadores senhor presidente senhora presidente não adianta apenas a gente votar aqui o projeto que dá a subvenção para a ordem dos emancipadores isso é importante e precisa e nós votamos favorável mas acima disso precisa respeitar os emancipadores precisa respeitar aqueles que um dia lutaram e lutaram com todas as suas forças para poder fazer Osasco ser transformada em cidade para fazer com que o bairro de Osasco que era um pequeno bairro distante da capital que era um bairro pobre e abandonado pudesse se tornar como se tornou no segundo PIB do nosso estado no nono PIB do país mas o vereador André Sacco foi de felicidade ímpar porque médico ele é conhecedor profundo ele é secretário da saúde ele já foi e conhece muito bem o que está falando não adianta nada ser o segundo PIB se a nossa classificação no IDH é lá no final da fila isso é vergonha para Osasco isso é vergonha para a nossa cidade é vergonha para esse legislativo é vergonha para o executivo é vergonha para as outras áreas da cidade para as outras instituições da cidade para as lideranças da nossa cidade porque o que a gente vê na verdade é uma é uma situação criada para o nosso município da mesma forma que foi criada alguns anos atrás quando no apagar das luzes da administração a administração mandou aqui dois projetos importantes um aumentava o valor do bilhete o valor da passagem tornando a passagem naquele momento 3,50 reais a passagem mais cara do Brasil até porque o nosso trecho aqui é um dos menores trechos a serem percorridos então mesmo que em outra cidade tenha o mesmo valor da passagem mas o trecho lá ser percorrido é maior e a nossa cidade fica com a passagem mais cara do Brasil esse é um é um título que ninguém aqui tem honra de ostentar mas alguns tem porque mandam para cá e o pior a maioria da casa aprova o outro projeto foi que veio aqui camufladinho e a grande maioria dos senhores vereadores não tinha percebido isso dizendo apenas que estava fazendo a mudança na planta genérica dos valores e aí o doutor André veio aqui nessa tribuna mostrou para todo mundo mostrou para todos o que que era aquela pequena mudança na planta genérica dos valores e aumentou pior que assim mostrou mas não valeu porque a maioria da casa votou favorável e o imposto do nosso município foi aumentado em 28% o nosso imposto 28% de aumento no IPTU da cidade já não bastava que a administração municipal ao longo desses anos todos foi cortando todos os direitos que tinha os nossos aposentados foi cortando todos os direitos que foi instituído lá atrás há praticamente 40 anos atrás pelo então prefeito Guaçu Pitere e que dava ao aposentado do nosso município o direito de não pagar o IPTU e esses direitos todos foram sendo cortados senhora presidente e senhores vereadores de uma forma cruel porque uma hora estabeleceu-se a medida do terreno outra hora estabeleceu-se a medida da construção outra hora estabeleceu-se um valor teto das economias da família e assim cada vez que a administração trouxe uma situação dessa foi cortando o direito dos aposentados da nossa cidade sendo com que aqueles que já haviam contribuído durante toda a vida e que tinham o direito de não pagar o IPTU voltassem a pagar o IPTU chegou o momento vereador de Paula a vossa excelência não estava nessa casa ainda mas o vereador André vai se lembrar muito bem disso e outros vereadores vão se lembrar também porque chegou aqui nessa casa de leis formava-se fila às quatro horas da manhã com os velhinhos lá na prefeitura para poder pegar a senha para poder ser atendido porque o prazo era curto ia vencer e para poder ter a isenção do imposto o velhinho tinha que estar às quatro horas da manhã é uma vergonha dizer que a administração municipal dizer que o poder público que tem que ver zelar que tem que velar pela sua população tem que velar por aqueles que os elegeu tem que velar por aqueles que os sustenta porque o poder público é sustentado pelo pagamento de impostos que o povo paga às vezes tira da mesa tira o pão da mesa das crianças para pagar o imposto e aí a gente vê uma vergonha como essa aqui acontecendo na nossa cidade vê uma vergonha como essa aqui acontecendo no nosso município e não se tem pela sua maioria a condição e a vontade da reação e dizer aqui não aqui não pode ser assim porque o voto não é respeitado por isso que o político hoje na sua forma genérica está sendo desrespeitado pela população não é que a população desrespeita o político desrespeita a população e aí a população chega nesse ponto que está chegando de abstenção de voto nulo de voto em branco porque não dá para acreditar na maioria não dá para acreditar na grande parte daqueles que se elegem e é necessário senhora presidente senhores vereadores que os políticos todos tomem um outro alinhamento tomem um outro plumo que é o de servir a comunidade e não se servir dela que é de servir a administração na direção do público e não servir a administração para fazer aqui balcão de negócios e aí o pronto-socorro o hospital tudo lá abandonado mas o zoneamento do município os interesses financeiros todos eles estão contemplados pela administração é uma pena a gente ver isso na nossa cidade é uma pena agradeço aqui senhora presidente e senhores vereadores obrigada vereador estando presente o vereador Jair Assaf presidente da casa vou pedir que o mesmo assuma a presidência encerrada a discussão do projeto do projeto de lei do projeto de lei complementar 15 o projeto está em votação a votação é nominal e a senhora secretária procederá a chamada dos senhores vereadores os vereadores favoráveis digam sim e os contrários digam não atenção vereadores e vereadoras para a chamada da votação do PLC do PLC 15 2016 vereador Alex da academia vereador Alex vota sim doutor André Saco vereador André Saco vota não doutor André Capriotti vereador André Capriotti vota sim Toniolo Toniolo vota sim Batista Comunidade Batista Comunidade vota sim Dinei Simão Dinei Simão vota sim Cláudio da Locadora Cláudio da Locadora vota sim Fábio Yamato De Paula vereador De Paula vota não Jair Assaf vota vereador Jair Assaf vota sim Josias da Juco vereador Josias vota sim João Góes Karen Gaspar vereadora Karen Gaspar vota sim professora Mazé vota não professor Mário Luiz vereador Mário Luiz vota sim Maluco Beleza Maluco Beleza como vota vereador Maluco Beleza vota sim Rogério Silva Rogério Silva vota sim Rogério Lins Sebastião Bognar vereador Bognar vota não Valdir Roque Valdir Roque vota sim Valdomiro Ventura vereador Valdomiro Ventura vota sim atenção chamada para os demais vereadores Yamato Fábio Yamato vereador Fábio Yamato vota sim vereador João Góes vota sim Rogério Lins com 16 votos favoráveis foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 15 barra 16 com 4 vereadores ausentes e essa presidência ou não melhor 3 vereadores contrários 3 vereadores contrários 3 não 4 contrários 1, 2, 3, 4 4 vereadores vamos consertar isso aqui foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 15 barra 16 com 16 votos favoráveis 4 votos em contrário 4 votos em contrário e uma ausência e um vereador ausente assim sendo está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 15 barra 16 da prefeitura do município de Osasco e a senhora secretária procederá a leitura do próximo item a ser discutido e votado próximo item a ser discutido e votado projeto de lei complementar número 16 2016 da prefeitura do município de Osasco altera o zoneamento do imóvel que especifica e da outras providências em primeira discussão o projeto de lei 16 barra 16 da prefeitura do município de Osasco questão de ordem, senhor presidente questão de ordem, vereador para discutir a excelência dispõe de 5 minutos a excelência dispõe de 5 minutos a excelência dispõe de 2 minutos